Me diga então, diga então, como fiquei assim Sem a um ou outro alguém, preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo rir, mas porque eu não sei Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e livre Não me procure, não procure olhar Para mim E aqui nesse mundo que entrei pra ficar Não posso te machucar De caso ele volta aqui e avisa a nós Ah tá, verdade Entendeu? É mais fácil, mais prático Eu ainda acho que a senhora de vocês é mentira Alguma coisa me disse que não tá certo isso Ei Wayne, você tá doida a cabeça, é verdade Apareceu aqueles ratos mutantes lá Você não viu o tamanho daquele rato, toca Era? Ah tá, então nesse tempo todo que eu trabalhei Nunca apareceu um rato mutante lá Não, mas ele é que assustava Se assustava com você lá Ai É verdade Ele só não apareceu Porque o rato tava quieto lá Jogando videogame assim Sem fazer barulho Aí tava tudo fechado Eu sei que você joga um videogame no último volume Não, você vai não estar jogando os volumes Porque tava lá Vem, você não sabe de nada É, acontece O rato assim, olha Ele é quase maior que a sua cabeça Tá me chamando de cabeçuda Não É, um pouco Sabia que tava me chamando de cabeçuda É, só um pouco É, para Eu tô brincando Não, mas essa era o que eu gosto Não, isso é verdade mesmo Tinha uns ratos mutantes lá É o rato com... Qual que era o rato mesmo que eu falei? Quando você sabe que a pessoa tá mentindo Não, eu esqueci o nome do rato Aí fugiu o nome do rato Com a minha cabeça Mas era um rato muito perigoso Ah, tá Tá bom Rato aranha Rato aranha Agora que eu lembrei Rato aranha Ai meu Deus É, olha Rato aranha Rato aranha Vai descendo a sua teia É, mas aí faz sentido Porque você é um rato O cara lá que falou Ele falou que é um rato Mais rato Mas ele é um rato aranha Que vai descendo a sua teia Entendeu? Entendi muita coisa É muito perigoso Você tem que tomar muito cuidado Mas enfim Peraí, o que? O que? Você não tá com um mau pressentimento? Mal pressentimento não Eu só tô meio assustado Porque tava tendo umas gritaria Mas deve ser o cara desses brinquedos Muito louco Não, mas... Não Falou que... É, eu ouvi também esses gritos Então, devia ser dos brinquedos Muito louco Não Você não tá sentindo um cheiro estranho no ar Um cheiro bem comum? E eu tomei banho O que? Não é disso que eu tô falando Do que? Eu tô com o nariz trancado Daí a gente acaba ficando doente Eu não quero aceitar nomes Não é mesmo Isso daí já faz meses Não, mas então Tá dando agora os ferimentos É... Bora! Sério, eu tô doente Eu tô gripado Eu... Tá difícil Eu não consigo sentir o cheiro Tá Mas enfim Eu tô sentindo o cheiro de sangue humano Sério? E não é porque eu tô com fome Porque tá muito forte pra ser um sangue normal Alguém deve ter se machucado Ou... Sei lá Não sei, uma tragédia Talvez Ou talvez eu tenha acontecido uma tragédia Com algum brinquedo Algum brinquedo estragou E alguém morreu Então, começando a ficar com o pé atrás, Touca Melhor nós ir com cuidado pra cá, então Que tá em frente mesmo O parque parou de uma hora pra outra Então Deu que elas gritariam lá Daí nós ficou ali atrás Porque nós é retardado E não foi ajudar as pessoas Ué, eu fiquei com medo, ué Ué? Não, é tu que vive banca Eu sou mais sorte que tu, Touca Não, não é questão isso Eu fiquei uma batalha Mas eu fui lá Tinha que lá Ah Hum... Tá, não tem ninguém por aqui Tinha gente aqui É, tinha Realmente O parque tá totalmente parado Tá como se... Enfim, parou Então Ué, que estranho Eu hein O que será que aconteceu aqui, Touca? Não sei Porquinho continua aqui É, os bichinhos estão vivos Porquinho, eu acho que ele é Mascote do parque Não é possível Ele tá sempre aqui Ah, ele sempre tá aqui Eu hein Vamos pra cá Que pra cá fica mais brinquedo Cadê todo mundo? Eu não sei Será que o Hyde tá bem? Não, ele deve estar Se tivesse acontecido alguma coisa assim Estranho Será que não foi ele Será que não foi ele que surtou? Pode ser, né? Deixou ele sozinho Então Mas se ele surtou Ela vai ter que sair daqui Urgentemente É, o problema é que a gente vai achar ele Antes de sair daqui Tá, pera Tem Pode achar ele Pessoas mortas aqui Meu Deus do céu Realmente tem pessoas mortas aqui Calma, eu acho que por aqui Vem pra cá, Touca Mas tem mais pra lá Eu tô vendo Tô vendo que tem três corpos aqui Será que tem mais? Eu não sei Vai, cuidado O que que tá acontecendo nesse parque aqui? Eu não sei Mas tem essas pessoas aqui, ó Lá Meu Deus do céu Essas pessoas estão mortas também Sim O que que tá acontecendo? Eu também queria saber O que que tá acontecendo nesse lugar Tem Mais gente pra cá Realmente Um casal aqui Tou, 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 tou O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? Não, tá brincando com a minha, minha cara O tanto De pessoa Morta Calma, venta Calma aí Prepara essa Barrinha Clica, isso aqui foi um massacre Nós viemos correr daqui oi tu sabe que tipo de pessoa fez isso e tu sabe que essa pessoa ainda tá aqui é um gol exato mas que estranho atacar de dia e ir logo em um parque tu sabe disso e tu sabe que a gente vai ter que lutar se eles nos encontraram mas talvez ela já tenha fugido porque não eu acho que nós também deve fugir pela caneta só tá vendo a quantidade de pessoa que morreu não foi só uma pessoa pode ter mais de um gol então aqui sim e oi oi tá bem agora agora essa é a questão e espero que ele não esteja envolvido nisso mas acha que não eu também acho que não eu acho que dessa vez é o momento de você mostrar lá o poder que você falou que tem porque eu tá com medo Tô, que isso aqui não é normal, eu nunca vi Eu sei Tantas pessoas mortas Peraí aqui, vem cá Oi Olha na direção que eu tô olhando Tem uns gols ali Não, só isso Olha a cagunha dele É exatamente igual a cagunha daquelas gêmeas Eles são recém transformados Cara, mas Por que os olhos deles são brancos? Eles não devem estar na forma completa Não, os olhos dele É branco Não tem nada Não tem o vermelho e preto Que é o Calma aí Esse cara pode ser experimento Isso que eu ia falar Eles devem ser algum experimento novo da cagunha A gente precisa ir lá Será que eles vão desempuxar alguma coisa? Não, eles provavelmente vão atacar a gente Será? Mas não é isso é gol Prepara pra lutar É gol Você também come gols? Não, sim Mas eu tô falando que eles vão conversar Eles não parecem pacíficos Nem um pouco pacíficos Pro massacre que eles fizeram Eles não são nem um pouco pacíficos Realmente A gente tem que quebrar Essa cena Será que eu acerto? Ah, eu Não vai conseguir pular Toca, toca Sai ali Toca Quem são vocês? Ele não vai responder Você sabe falar a minha língua? Oi Responde Acho que ele não gostou muito não, toca É o único jeito Olha, o olho dele é todo branco Ei Ele não sabe controlar a cagunha Senão ele tava atacando É, mas eu tenho que quebrar isso aqui, toca Você consegue quebrar? Consigo Quebrei Ele vai ir? Ah, você tem que ir pra cima Ai, tem mais Tem mais um aqui Meu Deus Canequi Tu foi sozinho aí Cuida desse que eu cuido desse aqui Não tem problema Quem são vocês? Eu já cuidei dele Você já derrubei Vem, corre Você matou Meu Deus Eu não tive coragem não Eu só desmaiei ele Vamos logo Só corre É mesmo? Pronto Corre, corre, toca Vem Tu sabe que isso vai dar um dano de problema pra gente Porque isso vai cair sobre o desse terceiro distrito É, porque foi aqui Toca, eu acho que... Eles vão aumentar a segurança daqui Por que que eles... Porque a gente tem um probleminha com isso Se eles aumentam a segurança Qual o problema? A gente não sabe quando ele vai se descontrolar A gente sabe que uma hora ele vai se descontrolar Mas não quando É verdade E a gente não sabe se a gente vai estar por perto Não vamos estar por perto Toca Pois é Esse é o nosso maior problema Porque você vai ter que ir comigo, Paul Guiri Eu não vou deixar você sozinho aqui Ué, por que não? Porque Se eles fechar isso aqui A primeira pessoa que eles vão ir pra cima Vai ser você Você sabe que aquele Que a cafeteria é almejada, né? Isso é muito bem Nem só porque disse Eu também sei que Tem batos que a cafeteria é um lugar de encontro Sim Então não adianta Você pode escorrer Você não pode ficar mais lá, Toca Você tem que vir pro meu grupo Agora eu acho que você começa a entender Por que que eu quero fazer todo esse plano maluco, né? Eu não posso Toca, você viu? Isso lá é uma notícia demais Eu vi Você tá entendendo? Eu não quero mais isso Eles estão começando a fazer uns experimentos novos Isso é errado Isso é errado Eles não respondiam Eles não demonstravam nada Eles não tinham nem olho Eles só vieram pra cima E... Vem pra cá, Toca Tem um helicóptero lá em cima Provavelmente alguém da... Algum vizinho de lá deve ter chamado a polícia Pra ele ter ouvido os gritos Provavelmente Mas vamos aqui nós... Sei lá onde vai levar isso aqui Mas provavelmente Nós sai próximo Na cafeteria E fazer umas malas lá E sumimos daqui Porque eu acho que... Sim, a gente vai... Que que a gente vai fazer com o raid? Essa é a questão Eu não faço a mínima ideia E eu não posso levar ele pra Alguiri Porque ele foi atacado por um gol da Alguiri Então... O Alguiri não perdeu quase nenhum membro Tá... A gente vai ter que achar um... Tu mora no 13º distrito também, né? Ah, mas eu... Ah, nós viu o que nós faz Tem, claro que em outro distrito Ah, eu não sei A gente pode mandar ele morar lá É, nós... É, vamos pensar o que nós faz Acho que o seu irmão vai ter que ser a solução disso Não sei... Toma, eu... Eu não sei... Antes 12 jumpsuit... Deixante 11 13 É, ahó 15 Ah, eu não sei... Vamos ver, eu... Ah... Ah, eu não sei...